Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Novelas Nostálgicas. Quer reviver as histórias que marcaram sua vida? Aqui no canal Novelas Nostálgicas, você encontra os melhores vídeos de telenovelas antigas. São vídeos que fazem relembrar de grandes novelas do passado. E de homenagens que atores e atrizes que infelizmente nos deixaram. Vídeos novos toda terça e quinta sempre às 7 da noite. Venha conferir. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, então se inscreva no canal Novelas Nostálgicas. Olha só, agora também estamos no Facebook. O link da nossa página está na descrição desse vídeo. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Novelas Nostálgicas. Até o próximo vídeo. E aí E aí